Estamos acompanhando a chegada da equipe da Força Tática, a informação que nós temos é a guarnição em patrulhamento pelo setor 6 do município de Ariquemes. Eles observaram um elemento pelo jeito em atitude suspeita, nervoso e decidiram fazer a abordagem. Essa é a primeira informação que chega para nós, a abordagem aconteceu na rua Castro Alves. A informação que nós temos é que ele foi condenado por roubo no artigo 157 e pelo jeito o mandado de prisão dele é até, segundo informações, 2030. Estamos levantando informações ainda, daqui a pouquinho mais informações, a equipe da Força Tática, num belíssimo trabalho, vai apresentar ele aqui. O boletim de ocorrência vai ser registrado e desta forma ele é entregue à Polícia Civil, que encaminha ele ao presídio do município de Ariquemes. É importante esse patrulhamento ostensivo, a percepção policial, esse trabalho é muito importante. Vamos agora com informações da equipe da Força Tática sobre essa abordagem, esse trabalho, conduzindo aí um foragido à justiça sendo apresentado aqui na Delegacia de Polícia do município de Ariquemes. A nossa guarnição já tinha conhecimento do mandado de prisão de salvou do cidadão aí, na ocasião ele tomou de roubo, pode ser lá de um adolescente ali no setor 4, por esse motivo saiu esse mandado de prisão de salvou do mesmo. Porém, segundo ele mesmo, relatou para a guarnição, ele tomou conhecimento que ele estaria com esse mandado de prisão em aberto e ele deixou a cidade aí, estava omiseado numa área rural, numa fazenda. E na data de hoje aí, a gente patrulhamento ali no setor 6, no intuito de localizar uma motocicleta que tinha sido furtada, tendo em vista ali o local onde ele reside ali, se trata de um fumódromo, local esse que é aglomerado ali de usuários de droga, e traz ali bastante objetos ali procedentes de furto e roubo, inclusive veículos que já foram recuperados ali no local. Nossa guarnição passando pelo local ali visualizou o indivíduo aí, deixando o local com o capacete na cabeça. Quando visualizou a guarnição, ele voltou correndo para dentro do fumódromo e tentou se esconder ali no fundo do quintal em meio a um bananal que tem lá. Porém, ele foi alcançado pelo policial ali, foi abordado e até só então a gente conseguiu identificar ali que se tratava a pessoa ali do Hugo Sidão. E a gente já tinha conhecimento desse mandado de prisão em favor dele, porém foi feita uma nova consulta ali no site do BNMP, emitiu o documento aí, está sendo dado o pior cumprimento aí ao mandado de prisão do mesmo, vai ser apresentado aí para o delegado tomar as providências. Essa é a guarnição de força tática, Cabo Devanilson, Soldado Machado e Soldado Júnior.